Agora, melhor chique, passei lá! Não peço, passei! Ih, moço! Ok, vamos lá, vamos lá! Um pallone de foglio, ovviamente é tudo mangiado da um cane, guarda que tem ele que tem. C'ha un filato dentro, com um bambino que parla com a bicicleta. L'ho legado com um filo forte. Agora, a minha intenção é aquela de atacar ao BMX de Elias. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui. Agora, lighamos lá, Ace, o nosso cane. Voleva chegar lá. Visto que Ace é lá, não me vê, scende lá. Eu falo em giro da coisa. Voi, se você se encontrá aquela zona, vai virar como um cão com o cano com o cano. O nome é só que o sol. e aí aí a então e aí então e aí e aí a e aí e aí mandeira. State aqui, guarda atrás. Vada! 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 Mas não esquece que eles estão é�jado do bloco! Pai, vai no arvore. Pai, vai é melhorar! Pai, vai! Pai, vai de a eles. Pai, vai na minha grade. Pai, vai, vai! Pai, vai, vai! Pai, vai, vai! E é ainda atacado. Vou fazer um paríssimo giro. Não sei, mas que velocidade é? Porque Peppa lo tira. Se não é orgogoso. Eu já tenho um leão ali dentro. Como se estivesse riscando a vida. Dá um pouco tempo. Tenho eu, Peppa. Dá 15 segundos. Peppa vai, vai aqui. Não riesce a escapar com um cagno piccolo. Preciso, não te fermar mais. Vai, corre, 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 corre. Vai, Peppa. Piora. Vamos lá, se passa se é a gente. Agora, veloci, passa a ira. Eu perco a te. Eu! Não sei se a riprende. Não sei se a riprende. Não sei se a riprende. Não, mas porque te digo sempre que não se está ao vicino? Era bellíssimo. Poi, agora, o pallone, ele fez assim. Não se a riprende. Sai. Não se a riprende. Com licença. Rápida. Tem o alco é. Um bom. Com licenciei. E aí Bem, 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 a minha vida é só Então é a próxima E até a próxima E aí